Não, não vai enviar não, porque já tem um projeto aprovado de lei na Câmara, conforme foi o tempo todo tratado com a Universidade Federal. O projeto de lei autoriza o Executivo a fazer a subrogação desse convênio, desse contrato, desse convênio que tem com o Governo Federal sobre a questão do hospital escola, mas autoriza com a Fundação Universidade Federal de São Carlos. E aí, de última hora, eles mudaram, trouxeram a FAI, dizendo que precisaria ser a FAI, em razão de problemas internos dele lá. E nós estivemos analisando o objeto social da FAI, não é construção, gerenciamento de construção. Então, o nosso entendimento é que não tem nada a ver, no caso, assinar uma transferência ou subrogação com a FAI. A gente assina a hora que quiser. Aliás, os valores que tem aqui, que são com o município, são 5 milhões e pouco, que é o remanescente desse convênio, são disponíveis na conta da Caixa de Coroa Federal. Basta que a Universidade venha aqui e assine a minuta, que já está pronta, da subrogação de verbas para a Universidade Federal, indica o número de contas, faz-se a transferência eletrônica do dinheiro no mesmo instante para eles. Agora, não dá para mudar a subrogação com a FAI, a gente não concorda, entende que não é viável. Isso não vai comprometer a federalização do hospital? Não, porque é uma questão administrativa interna da Federal. E o fato de você assinar em janeiro, em dezembro ou janeiro, não vai mudar nada. E se eles quiserem, a gente assina já. Agora, depois, eles escolheram a maneira de fazer. A alegação deles é que eles teriam 35 milhões de reais lá do Ministério, que viria se fosse através da FAI. E eu falei, bom, tem empenho? Não tem empenho, não tem nada. Aí, depois de muita discussão, diz que é uma promessa verbal que existe. No governo, não existe promessa verbal, gente. Ela só existe a partir do que você tem um empenho. Aí já tem uma verba já destinada para isso. Então, não tem. Então, tanto faz agora como em dezembro, em dezembro ou em janeiro, que não vai mudar nada. Então, dá tempo muito bem de assinar com a Universidade Federal e ela fazer a transferência para a FAI, se ela quiser. Agora, o município entende que não é viável fazer isso aí, porque estaria incorrendo numa bula da Lei 866, inclusive. Ô, Damir, e esses 5,4 milhões que estão já na prefeitura, na virada do exercício, você não perde esse valor? Você não é obrigado a devolver para o governo federal? Não, isso a gente tem que prestar conta até julho do ano que vem. O convênio, o prazo, o limite é para lá e poderá ser prorrogado, inclusive, né? Mediante uma solicitação e a concordância de algumas coisas. Jornal DBC Web